Olá, beleza morcegada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sim sobre o novo COD onde o perfil oficial do Call of Duty no Brasil anunciou, anunciou na verdade, até data e horário do lançamento do jogo? Não necessariamente, tá? Eles mandaram aqui ó, vejam conquistar hashtag Vanguard, junta-se ao Battle of Verdansk e viva a revelação mundial de Call of Duty Vanguard, que vai ser o nome do novo COD. Moxa, monta, vai ser pro mobile, é isso? Não, é PC, consoles, normal, tá bom? A gente não tem datas ainda, data, sobre o COD Warzone que eles estão desenvolvendo pro dispositivos de celulares, né, os mobile. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação. Mas, enquanto isso, a gente pode dar uma olhada e eu vou reagir aqui ao trailer desse novo COD, o Vanguard, que dia 19 de agosto, às 14h30, localização Verdansk. Pra quem não sabe, Verdansk é o mapa do Warzone, tá? O jogo que é de graça, do COD que é de graça pra PC e consoles, tá? E, inclusive, tem vídeos aqui de Warzone, caso você não saia. Eles acabaram de lançar isso aqui, tem duas horas da tarde, tem poucos minutos, e o vídeo tem um minuto e quarenta e dois, e já quero reagir com vocês nesse exato momento, tá? Eu sei que vocês gostam disso. Eu não vi nada, não vi nada. Eu comecei a assistir, tá? Eu comecei aqui, ó, eu cheguei até aqui, entendeu? Eu falei, pá, eu usei tudo, falei, não, quer saber? Vou fazer um vídeo assim pra galera. Então, let's go, sem mais enrola. Cadê o volume? Tá abaixo. Aí, pronto. Coideira o rostão ali, né? Lanco! Meio apocalíptico, né? Já tá aparecendo os rostos de alguns operadores aí, se eu não me engano, né? Kingsley. Sargento. Ah, tá da hora. A operação ali embaixo, vocês viram o adesivo. Vimos a gente os operadores... As agências, né? Ó, o outro rosto aqui. Vou virar a cabeça junto. Seja lá o que vamos fazer, faremos juntos. Legal. Bom, queria ser um monstro, como o Hayashi, né? De jogar o COD desde o início dos primórdios e tudo mais. Ah, anúncio mundial no Warzone dia 19 de agosto. Realmente, é isso aí. Dois e meia da tarde. Com certeza eu vou estar cobrindo isso aí em live. O link tá na descrição das minhas lives. E aí, o que que acontece? Eu vou deixar rodando aqui mais uma vez, enquanto eu vou falando, tá? Então, assim, eu queria só mostrar qual o Hayashi que joga o COD desde os primórdios. Ele é o pai e avô todo aqui do COD Mobile no Brasil. COD Mobile não, COD Mobile geral no Brasil. Eu vi um comentário no Twitter falando assim, Ah, agora todo ano vai ter COD. Bom, pelo que eu saiba, todo ano sempre teve COD. Talvez você tenha conhecido o COD pelo Mobile. Então, não sabe muito bem das práticas, de como são os lançamentos do COD pela Activision. Mas, pelo que eu saiba, era mais ou menos assim. Um ano é MW, né? E o nomezinho. E o outro, Black Ops. MW, Black Ops. E aí, o COD nome vai mudando. A última vez a gente teve o Modern Warfare mesmo, né? E o MWzinho. Não sei se esse aqui vai ser MW Vanguard ou vai ser só o Vanguard. Até então, acho que vai ser só o Vanguard. Mas ele é da desenvolvedora do MW. E a desenvolvedora que faz o Black Ops sempre também lança. Então, o último Black Ops que a gente teve foi o ano passado, chamado de Cold War. Onde muita gente do MW não gosta do Cold War. Então, assim, é sempre uma... Tem uma rixa, tá? Tem grupos que preferem os jogos do desenvolvedor que faz o MW. Tem grupos de pessoas que gostam mais da empresa que faz os Black Ops. E assim vai, né? É sempre uma guerra. Mas é isso. Eu gosto dos dois. Mas, entre o multiplayer do MW e o Cold War, eu prefiro ainda o MW no modo geral, a movimentação dos personagens e tal. Que é a mecânica do Warzone. O Warzone tem a mecânica completamente do multiplayer do MW. Porém, eu gosto mais da visão do Black Ops Cold War. Eu acho que tem mais cores, é mais fácil de ver os adversários, é mais arcadezão e tal. Mas eu acho que eu me divirto com os dois. Eu só parei de jogar o multiplayer do MW mesmo porque não tá tendo praticamente nada lá pra lá. E todas as novas armas estão vindo pelo Black Ops Cold War. Então é isso. Coloca pra mim no comentário mais sugestões, informações, na real, do que que seria, né? Essas bônus e tal. Aonde que se passa, o que que vai se passar no Vanguard. A gente sabe que Cold War se retratou a Guerra Fria, né? Pelo próprio nome, né? Cold War. E eu não sei ainda o que que vai se retratar esse code do Vanguard. Eu poderia até dar uma olhada aqui no Reddit agora deles, né? Vamos dar uma olhada lá? Ó, no Reddit oficial deles já tem aqui algumas postagens, né? Inclusive fixada aqui. Como, por exemplo, o anúncio do Vanguard Mundialmente, dia 19 de agosto. E também tem aqui outro post do trailer oficial. Vamos ver o que que as pessoas estão comentando sobre isso. Aí tem um rapaz aqui dizendo, né? Eu geralmente fico muito, mas muito hypado pelo COD. Eu tenho 32 anos e é pela primeira vez desde 2006 que eu não estou hypado pelo jogo. Aí ele faz suas críticas aqui, né? Na mistura com Battle Royale, com o multijogador e tudo mais. É tudo indica que esse Vanguard, ele seria tipo o WW, né? Que a gente conhece como World War. Que é a Guerra do Mundo, né? Segunda Guerra, se eu tratava na Segunda Guerra. E o rapaz está falando aqui... Talvez o Vanguard vai ser legal, eu tenho minhas dúvidas. Quanto a configurações do WW2, né? Que tivemos anos atrás. O WW2, né? O Modern Warfare, que foi lançado em 2019, ele fala que foi interessante por causa das armas mais antigas, né? Como a SCAR, a M4, a 1S, a SIG e tudo mais. E também a forma de como estomização, né? Dos acessórios e tal. Aí ele faz um questionamento, eu acho que bem plausível mesmo, né? Como isso vai ser transportado, né? Essas armas vão ser transportadas para esse novo game, eu acho. Vamos ver os comentários aqui no caso do trailer. O que foi postado 30 minutos atrás, isso. Então vamos ver os comentários aqui. O rapaz aqui está ansioso para jogar modo campanha. As pessoas realmente estão especulando aqui algo que no trailer em si mesmo, tudo indica que se passa na Segunda Guerra Mundial. Pelo alguns pontos. É porque realmente se mostra em vários pontos do mundo. Então seria tipo a Segunda Guerra Mundial. E talvez o rosto aí de alguns representantes, né? Kingsley. Vamos ver quem é o Sargento Kingsley, peraí. Achei um site aqui, o GameIntel. Bom, o clipe curto passa na floresta alemã, né? Para o jogar ali dos que a gente viu. Durante o clipe você vê um deslumbre que parece ser um distintivo da Força-Tarefa 141. Chapéu Vermelho preso no Aranjo-Farpato. Chapéu preso a gente já imagina que seja, né? E um crachá rasgado que diz Sargento Kingsley. Mas realmente, ninguém sabe e parece quem é esse Sargento. O Vanguard será ambientado na Segunda Guerra Mundial. Não é surpresa ver um cenário alemão no trailer do teaser. No entanto, a arte vazada mostrou jogadores lutando no Pacífico. O que significa que poderia haver várias configurações na campanha. O crachá da Força-Tarefa 141 também vale a pena notar. Isso pode mostrar que o Vanguard se passa na mesma linha temporal, então, do MW de 2019. Ou seja, interessante, interessante. Do MW que eu comentei com vocês, né? Que foi lançado em 2019. Finalmente, não se sabe quem é o Sargento Kingsley. Isso é especialmente intrigante, pois o nome também não combina com os personagens principais da campanha do Vanguard vazada. Ou seja, tudo muito... Muita surpresa, né? Aqui, então, o que estão fazendo. E vamos esperar, então, dia 19 de agosto. E vai lançar, aí, então, mais informações dentro do Warzone. Curioso, né? E legal como a Activision tá trabalhando pra tentar vincular e tudo mais suas histórias. E fazer anúncios dentro do próprio jogo. E não só nas redes sociais, como o vídeo e tudo mais. Como a gente conhece pelo modo tradicional. Desde os anos... Desde sempre, né? Do E3 da vida e tudo mais. Vamos ver. Coloca pra nós no comentário aí as suas especulações. O que você acha. E eu quero saber aí, beleza? Tá ansioso? Acho que não tá ansioso. Eu acho que sempre o novo COD... É... Pode ser legal. Pode ser realmente uma decepção, mas pode ser legal também. E vamos ver. E vamos torcer pra gente, que é jogador de COD Mobile também, ter algum tipo de integração e que a gente não seja, assim, marginalizado. Parece que a Activision sempre tá querendo fazer algo próximo também. Quando lançou o Bruce Willis, né? O John McClane e o John Humble também pro COD War. E o Razon lançou pro COD Mobile e esperamos que tenha as novidades sempre integradas a tudo. Tá bom? Valeu, morcegada. Coloca aí. Eu tô curioso pra saber as opiniões de vocês e o que vocês acham de tudo. Tá certo? Forte abraço. Sorria mais. Pratico amor dos seus sonhos. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. Valeu.